Como alcançar o sistema único de saúde que queremos? Como formar profissionais que atuem com competência nas lacunas que existem? Esses foram alguns questionamentos que o Fórum Formação de Recursos Humanos para o SUS debateu. O evento foi realizado pelo Penses, Fórum Pensamento Estratégico da Unicamp. Essa, na verdade, é uma demanda social. O nosso país escolheu a atenção primária como uma das formas de ampliar o acesso à saúde. É uma das portas de entrada do sistema de saúde, do sistema único de saúde. E a gente carece muito de formação de profissional para isso. Nesse sentido, a gente está trazendo essa discussão para cá, porque, na verdade, é uma discussão que está acontecendo na sociedade. É uma necessidade da prática, é uma necessidade da formação. A questão da educação médica e da aproximação dos serviços de saúde com a educação médica é uma constante no nosso dia a dia, enquanto professores, os alunos, eles aprendem a teoria na universidade e precisam ir para os serviços para fazer a prática. E aí nós pensamos que seria interessante de discutir com pessoas que têm experiência nesse trabalho de organização dos serviços, de organização da educação médica, buscando conciliar esses dois serviços. E pensamos em pessoas que estão na prática também já trabalhando para falar como que tem sido o dia a dia, para a gente tentar conciliar a teoria com a prática. Médicos de família falaram sobre o desafio de se trabalhar com o sistema, que necessita de vários pilares da sociedade para que funcione de maneira eficaz. Atualmente, apesar de a gente ter conseguido um incremento importantíssimo e, diria, quase revolucionário com a questão do programa Mais Médicos e tudo o que isso envolve, inclusive o incremento de número de vagas de escolas médicas federais, a gente tem ainda um número muito grande de população adescrita para cada unidade, para cada equipe de saúde. Essa é uma das grandes questões. E também a questão intersetorial, né? Tem um professor nosso da Unifesp que diz que integralidade não se faz só a partir de um serviço. Então, a gente ter uma saúde fortalecida também quer dizer que a gente precisa de uma educação fortalecida, de uma assistência social fortalecida, de uma política de habitação fortalecida. Eu entendo que o SUS é o mecanismo, o sistema que o Estado brasileiro tem para garantir o direito à saúde. E a gente ter esse pano de fundo, o meu debate aqui é justamente trazer um pouco mais o pano de fundo político disso, o que está por trás, inclusive o porquê que não funciona, porque a gente tem uma Constituição, uma lei orgânica da saúde, que dizem que a saúde é direito de todos, dever do Estado, todo mundo lembra dessa parte, e que ela é garantida não só mediante o atendimento, que é a parte que a gente faz lá no dia a dia, mas mediante políticas sociais e econômicas que garantem, que promovam o direito à saúde, que não vou lembrar a formulação correta, mas que reduzam o risco de adoecimento e tal. A gente não tem um Estado, não tem uma sociedade saudável, não tem um Estado que promova a saúde. Quem já atua na área reconhece os pontos que precisam ser melhorados. Tem a parte médica, que inclusive está sendo discutida agora, a respeito da valorização do profissional médico, da carga horária, e nós como equipe multiprofissional, temos outros fatores que também são muito importantes em relação à composição da equipe, ao mesmo profissional atuar em diversos centros de saúde da família, e muitas vezes não dá conta de desenvolver um projeto adequado no local, no território onde ele se encontra. Então, assim, as possibilidades são muitas, né? O que é importante é a gente ter essa intenção e essa vontade, essa necessidade de melhorar e de mudar a realidade onde a gente se encontra. Quem ainda não teve contato pode compreender como a atenção primária à saúde funciona na prática. A faculdade, por questões da teoria ser elaborada, tem um distanciamento de tempo, e é constante, é uma transformação. Você está no mercado de trabalho, você está numa realidade, um psiquismo que já está diferente. Ainda mais com essa mudança da sociedade, blá, blá, blá. Então, eu acredito que a faculdade, ela tem essa falha, porque está em determinado momento histórico, professores que param de estudar ou então ficam se apropriando no seu conhecimento e o mercado de trabalho está exigindo uma coisa. Então, é muito melhor você estar na prática. A formação dos alunos para o SUS também está no currículo do curso de Medicina da Unicamp. Na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e na Unicamp, a tradição é forte na discussão de qual é a formação que a gente tem que dar para os profissionais. Primeiro, entenderem qual o sentido do sistema único de saúde, qual a sua integração com as outras políticas públicas. E a formação também permitir que tanto ele venha a poder trabalhar com qualidade e ser protagonista no seu trabalho no serviço público, como, mesmo estando no serviço privado, compreender a relação entre o serviço privado e o financiamento público e aquilo que afeta a necessidade de vida e os direitos das pessoas. Legenda Adriana Zanotto